Bem, é que, na boa, onde os demônios pegam as pessoas desse colégio? Bem, parece que vem do inferno e dizem, ei, vem pra escola! Bom, o Estevão parece que tem um parafuso solto. É, concordo. Mas, querem saber? O Theo ficou escutando tudo, ficou ali aguentando toda a bronca e tudo sem dizer uma palavra. Pois eu acho que ele mereceu a bronca, mesmo que ele não tenha entendido nada. Ai, Roberta, não fala uma coisa dessas. Roberta, o que você tem? Olha, é brincadeira. Não me digam que eu não gosto do Theo, eu gosto do Theo. Olha, vocês não gostam do Theo. Imagina se eu não gostasse, coitadinho, não fala assim. Vem. Calma. Eu quero falar com você, Roberta. O que foi, Diego? Também ficou louco, foi? Não, você que ficou louca. Acabo de falar com o Fagundes. E disse que vão sair no sábado, não pode sair com ele, não pode, entende? Mas por que não? Ele é um gatinho. E gente boa. Gente boa. Roberta, não pode sair, somos namorados. Supostamente. Eu não quero ser o chifrudo do colégio de novo. Foi suficiente com a Vicky, entende ou não? É incrível como não aprende a Diego. Continua se preocupando com o que pensam de você. Que horror. Bom, isso é problema meu, tá bom? Vai falar com o Fagundes e vai cancelar tudo. Entendeu ou não? Está bem, está bem. Eu vou falar. Está bem. Escuta aí o que ele disse em seu tempo, esse guerreiro ciumento. O que que eu ouvi? Está maluco. E... Mas você vai falar? Não, eu nem sequer tenho o telefone dele. O Diego está com ciúme, é isso. Eu só disse assim pra... Pra que esse idiota se acalme? Você combinou de sair? Roberta, me diz uma coisa, você gosta mesmo desse cara? Ah, não, não sei. Roberta, então por que faz isso? Não está ganhando nada além de problemas com o Diego, nada mais além disso. É. Ah. Por quê? Olha, vou dizer uma coisa, se o Diego tivesse chegado e falado com um jeitinho, até podia ser. Mas ele chega aqui, faz uma ceninha machista, dando bronca, agora vou sair. É verdade, aconteceu. Mas e que tal sou o seu namorado? Que namorado? Eu vou rir na cara dele. Saúde. Saúde. Que saúde não, Roberta? Saúde, Lu.